Bom dia, queridos! Manhã de sexta-feira, final da semana já se aproxima, né? Temos ainda esse dia aí de expediente, de trabalho, mas praticamente já concluindo esse ciclo da semana. E eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma bela história, uma história fascinante, extraordinária, incrível, e que particularmente eu me identifico muito. Eu queria ler e compartilhar com os irmãos e com as irmãs hoje Marcos capítulo 9, a partir do verso 21, quando um pai vai ao encontro do Senhor Jesus Cristo para suplicar que liberte o seu filho de uma possessão demoníaca. E por que eu me identifico muito com essa história? Não é porque eu tive experiências nessa área de exorcismo, não é isso. É por causa das palavras e da angústia daquele pai ao ver o seu filho amado, àquele que ele tinha um carinho e um cuidado, sofrendo na mão do inimigo, das nossas almas, a opressão, a possessão e até mesmo algumas tentativas de destruição. Olhe comigo que Marcos capítulo 9, a partir do verso 21, diz Perguntou Jesus ao pai do menino Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar Mas se tu podes alguma coisa, Senhor, tem compaixão de nós e ajuda-nos Ao que lhe respondeu Jesus Se podes, tudo é possível ao que crê E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas Eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé Queria dar um destaque aqui para duas expressões contidas nessa passagem Primeira delas Se tu podes alguma coisa, Senhor, tem compaixão de nós e ajuda-nos O Senhor Jesus Cristo estava enfrentando, nesse contexto desse milagre A incredulidade de Israel E então ele se depara com um pai de um jovem De um menino, como diz o texto sagrado Que desde a sua infância sofre com a possessão demoníaca Que o lança sobre fogos, que o lança sobre água Tentando tirar a própria vida daquele rapaz E o pai vendo e presenciando e não tendo como impedir Recorre a Cristo dizendo, Senhor, tenha compaixão de nós E Jesus diz, se podes, tudo é possível ao que crê E então aquele pai diz, eu creio, Senhor, em lágrimas Mas me ajuda na minha falta de fé Em outras palavras, eu creio, mas me ajuda com a minha incredulidade Parece até que esse indivíduo, esse pai é bipolar, né? Mas não é Nós somos assim E é nesse sentido que eu me identifico com esse pai Muitas das vezes, quando alguns desafios chegam e batem a porta das nossas vidas Nós não duvidamos que Deus tem poder, como esse pai Para reverter o cenário e a história Mas muitas vezes nós nos dirigimos a ele em oração Sem a segurança de que aquilo que nós iremos pedir De fato é o que Deus quer realizar em nossas vidas e através de nós E aí então, quando nós nos dirigimos a Deus em oração dessa maneira Nós nos dirigimos como esse pai Pedindo a ajuda de Deus pela nossa falta de fé Pela nossa incredulidade Querido amigo, querido irmão Que a gente possa sempre nos dirigir a Cristo Jesus Ao nosso Salvador Certos de que o nosso bondoso Deus Ele não é apenas capaz de reverter o cenário em que nós nos encontramos Mas ele também deseja promover a sua glória Através dessas circunstâncias que nos afligem Que possamos reconhecer humildemente Que nos falta fé para enfrentar muitos desafios Mas que na companhia do nosso Salvador Tudo isso pode ser sanado Solucionado para a glória dele E que possamos então usar dessas experiências Dessas dificuldades Para promover a sua bondosa glória A sua honra E exaltar o seu nome Que Deus abençoe Nesse início de final de semana Olha que engraçado, né? Início de final Mas é o início desse final de semana Que Deus nos dê a sua paz E fortaleça a nossa fé Para a glória do seu nome